A moradora de Palmas, Giovanna Vaz, continua desaparecida desde amanhã do dia 26 de janeiro. Segundo os familiares, relataram à polícia que ela saiu naquela manhã e não deu mais notícias. O mistério aumenta ainda mais quando o carro de sua propriedade foi encontrado incendiado em uma área de mata próximo à área urbana de Palmas. O delegado Kelvin Bressan destacou que o trabalho de buscas continua utilizando cães farejadores do corpo de bombeiros na área próxima à mata onde o carro foi encontrado, destruído pelo fogo. Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros trabalham intensamente. Informações sobre o paradeiro desta mulher podem ser enviadas para o 190 da Polícia Militar.